Numa distribuição, grupo Paris FIUMES Raiders, criaturas do mal Numa distribuição, grupo Paris FIUMES Raiders, criaturas do mal Centro de Processamento de Água É, rapazes, sei que são novos e isso pode parecer estranho E pouco familiar no começo É só entrar no ritmo, é só isso Esse é o segredo O segredo da remoção de detritos, é a ideia Se aparecer algo estranho, temos que pescar Pescar e depois jogar no contêiner É nisso Muito simples Cinco paus Guarde pra sua aposentadoria Isso não é nada, já pesquei um quilo